Olá, meus amores! Tudo bem? Meu nome é de lenda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então, meus amores, por favor, antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo. Pra quem não é inscrito, por favor, escreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu bem na tela. E eu sempre estou por lá. Então, meus amores, vou lá me acompanhar também. Bem, gente, estou aqui, né, sentada na varanda, porque ontem meu pai botou o forro, né? Que eu estou gravando a abertura do vídeo agora. Aí meu pai botou o forro e acabou mexendo no Wi-Fi. Agora o Wi-Fi não está mais pegando. E pra o pessoal vir aqui, né, tem até 48 horas. Então, eles não vão vir hoje, né? Acho que vão vir amanhã. Amanhã. Acho que é amanhã, né? Mas, enfim, gente, estou aqui, né? Porque eu estou pegando o Wi-Fi da menina daqui, ó. Que ela me deu, né, o Wi-Fi dela. Aí eu estou aqui, né, editando o meu vídeo. Mas, enfim, gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal mesmo. Porque, gente, eu mostrei no vídeo de ontem, né? Hoje a gente vai botar, né, o forro. Gente, está muito lindo, né? Assiste o vídeo até o final que você vai ver. E é isso, gente. Antes de tudo, né, vim agradecer a todos os meus inscritos, né, que gostam de mim. E da minha família. Muito obrigado por sempre estarem aqui, né, assistindo meus vídeos. Vocês estão me ajudando muito. Como eu já falei, gente, sem vocês, né, aqui no meu canal, meu canal não era nada. Muito obrigado por sempre tirar um tempinho, né, pra estar me assistindo. Então é isso, meus amores. Comenta aí embaixo e deixa o like, tá bom? Estamos rumo a 40 mil inscritos. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 noite, meu pai terminou aqui, gente, já era 9 horas da noite, porque ele teve que lidar, né, os fios, botar as madeirinhas, demorou muito, ele chegou, gente, era 9 horas da manhã, então, né, demorou mesmo, aí amanhã eu vou arrumar aqui, né, arrumar ali, aí arrumar aqui, gente, olha o estado, estão vendo o estado, aí aqui no meu armário, gente, ali, ó, tá vendo aquela área ali, ó, tá toda cheia de teia de aranha, né, porque era aberta, aí vinha um monte de teia de aranha, vinha um monte de aranha, né, botar a teia, aí amanhã eu vou limpar ali tudinho, ó, aí o Júnior vai rejuntar, gente, aquelas beirinhas ali, ó, do forro, porque ficou uma brechinha, né, mas ele vai rejuntar, vai ficar bem bonitinho, e por enquanto, gente, é isso, né, que eu tenho pra mostrar, estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo mesmo que ele tem feito, né, na minha vida, desde quando eu abri meu canal aqui no YouTube. Filho, o que é que tu achou do forro novo? Fala pra assistia o que é que tu achou do forro novo. Enfim, gente, é isso, né, é, olha ali, né, minha janela, amanhã eu vou lavar ela também, né, vou limpar, aí ali a gente tá curtindo, né, que eu vou pegar o espado, né, pra eu botar aqui na pia e na botija, e é isso, gente, tá tudo lindinho por aqui, estou apaixonada. Aí aqui tá o Júnior, gente, aí vocês vão ver, gente, tudo bem arrumadinho, ó, olha como tá, gente, adoro, ó, lindo demais. Amores, eu tomei um banho aqui, né, que a gente já vamos dormir, amanhã, como eu falei, né, hoje, gente, aqui tava horrível, aí o Júnior limpou o chão, né, e eu limpei o balcão e o sofá também. Aí a gente, vou terminar a faxina amanhã, tá bom? Aí eu vou filmar pra vocês verem no vídeo de amanhã. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz, muito graça a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Quando eu abri meu canal no YouTube há um ano atrás, eu nunca imaginei, gente, que daqui um ano, né, eu estaria como eu estou hoje em dia, né, porque tudo que eu tenho, gente, tudo que eu tenho, antes, né, era, tipo, muito difícil a gente ter, gente, porque a gente não tinha dinheiro, né, e é isso, gente, pra gente ter um móvel, né, tudo era difícil, gente. Gente, e aqui, né, a gente não falava com ninguém, eu e o Júnior, né, era só eu e o Júnior mesmo e a Júlia e a Júlia na minha barriga. Então, né, a gente era muito, muito, muito difícil, né, tipo, não faltava comida pra gente, porque a gente vendia tudo que a gente tinha, né, mas a gente não ficava sem comida, né, porque é importante, gente, mas de ter, gente, sofá, TV, cerâmica no chão, no banheiro, pra mim é uma grande, grande conquista, gente. Eu fico muito feliz por tudo que eu tenho hoje, tudo que eu ganho, né, gente, eu venho e mostro pra vocês, porque eu fico muito feliz, né, por cada recebido. Tem gente que fica falando, né, que eu fico feliz por tudo, mas aí, gente, eu me lembro, né, que antes a gente não tinha nada, gente, tipo, você viu, né, como a gente era, a gente não tinha nada, era muito difícil, gente, ter, era muito difícil até de comprar roupa pra gente, e eu e o Júnior, a gente não tinha nem roupa, nem a Júlia, né, e nem a Júlia. E eu sou muito grata a todos os meus inscritos, todo mundo, gente, cada um que me acompanha aqui lá no meu Instagram, muito, muito obrigada, de verdade, obrigado por não terem me abandonado, né, todo mês, graças a Deus, eu recebo meu pagamento do YouTube, eu fico muito grata a Deus, gente, por tudo, por tudo mesmo, né, e por vocês estarem aqui, né, me acompanhando, vendo os meus vídeos, que me ajuda muito. Se não fossem vocês aqui, gente, eu não sei nem como eu estaria, né, É, se hoje, né, hoje em dia, né, eu tenho uma, é, condições melhores do que antes, né, foi graças a Deus, né, e depois a vocês, né, porque, tipo, ninguém, né, acreditava em mim, no meu canal no YouTube, e eu tenho muitos inscritos, gente, aqui no meu canal, né, que tá aqui desde o primeiro vídeo que eu postei, porque quando eu abri meu canal aqui, gente, eu lembro que nos primeiros vídeos, muita gente gostou e tá aqui, e tão, né, aqui comigo até hoje. Muito obrigada por essas pessoas lindas por estarem aqui até hoje, muito obrigada, tá bom, meus amores? Obrigada por, é, acreditar em mim quando ninguém acreditava. E é isso, meus amores, eu estou muito, muito feliz, gente, vocês não imaginam o quanto eu estou feliz. Eu lembro que quando a gente tava construindo aqui, é, eu, quando o pedreiro vinha pra cá, gente, eu vinha, né, eu e a Julie ficava aqui o dia todo, até o pedreiro ir embora, ficava imaginando, gente, a minha sala pronta, um sofá, uma TV, tipo, eu imaginava que ia demorar muito, gente, acontecer, né? Não tem mais nem palavras pra agradecer, né, e falar o quanto eu estou feliz, gente, porque eu já estou falando todo o tempo, né, gente, mas isso daqui, ó, olha que lindo! Meio bonitinho, meu maior sonho, gente, muito lindo, gente, estou completamente apaixonada por este forro. Olha, a Julie tá ali, a gente tá tão feliz, né, por dar um conforto melhor pra minha família, né, pra minhas filhas, ai, gente, muito obrigada a todo mundo mesmo, eu amo cada um dos meus inscritos. E muito obrigada por estarem assistindo mais um vídeo meu, tá bom? Vocês estão me ajudando muito. Então é isso, meus amores, muito obrigada pra quem estive até o final deste vídeo, está me ajudando muito. Por favor, meus amores, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, comenta e compartilha. Vem dar tchau pra titia. E tchau, meus amores! A Julie tá melhor, gente, que não. Ela tava com febre, né? Tchau, olha, tá tomando a adinha dela. Ó, a gente tá bem branquinho aqui, ó, olha que lindo! Espero, né, que vocês, pra quem me acompanha aqui, realmente gosta de mim, né, Deve estar muito, muito feliz comigo também, ó. Daqui é uma grande conquista minha, né, Julie? Minha e de vocês, gente, porque são minha família, né? Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos aqui, gente. Fiquem à vontade. Olha, gente, que forro lindo! Então é isso, meus amores, muito obrigado por tudo. E tchau, meus amores, até... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!